Oi pessoal, tudo bem? Tia Mária está aqui para uma aula de ciências. Vamos lá? Lá na página 172 da apostila de vocês, vocês têm uma história que chama casinha esquisita. E essa casinha que está aqui. Ouçam a história, acompanhem a leitura e continuem. A casinha esquisita. Pessoal, coloquem um dedinho nas palavrinhas, né? E quando eu estou falando, vocês vão identificando aí. Era uma casinha, até muito bonitinha, pintada de amarelo com bolinhas. Tirando isso, ninguém imaginava que houvesse tanta maluquice. Uma vez, entrei escondido nela e já achei estranho. A maçaneta da porta era de algodão. Mas, susto maior foi quando viu o lado de dentro. A sala só tinha objetos esquisitos. Um sofá de argila, com uma mesinha de centro de papelão, uma mesa grande de couro e quatro cadeiras de carvão. A cozinha, então, nem se fala. Pratos de isopor e copos de madeira ficavam em cima da bancada de papel. As panelas de borracha estavam penduradas em cima do fogão de couro. E os talheres, adivinhem, eram de cortiça. E foi só isso que vi. Saí correndo antes que ficasse maluco, com tanta esquisitice. Pessoal, quem escreveu foi Marina Silva Rocha. Tem o site onde está disponível essa casinha. E que casinha estranha, né? Tem várias coisas dentro dessa casinha de materiais diferentes. Nós estamos aprendendo os materiais, os tipos de materiais, certo? E essa casinha é bem estranha. Começando lá pela maçaneta de algodão. Aí, na casa de vocês, é uma maçaneta de algodão? Na minha, não. Nem aqui na escola. Olha só agora. Tem duas perguntinhas aí que nós vamos conversar. Eu vou conversar com vocês. Depois vocês podem conversar com quem está em casa, certo? Ou, quais objetos da casa foram fabricados com materiais mais inadequados para o seu uso? Hoje eu falei com vocês, né? A maçaneta. E depois? Sofá de argila. Mesinha de centro feita de papelão. Eu nunca vi. Mesa de couro. Cadeiras de carvão. Pratos de isopor. Copos de madeira. Bancada de papel. Imagina, se cai alguma coisa nessa bancada, não olha o papel. Panelas de borracha. Fogão de ouro. Nossa, olha esse fogão. E talheres de cortiça. Para quem não sabe, o talher é cortiça. Ele é um material de origem vegetal de uma árvore chamada sobretro. Certo? Número 2. Uma panela poderia ser feita de borracha? Por quê? Vamos pensar. Será que poderia ser feita de borracha? Se eu colocar a panela feita de borracha lá no fogão, com o fogo ligado, o que vai acontecer? Vai derreter. Então, os materiais, eles têm que ser feitos com os objetos de casa e outros objetos devem ser feitos com os materiais adequados. Não é mesmo? E na casa de vocês aí? Podem observar o que é feito. Pessoal, um beijo. Até mais.